Olha esse bichinho morando dentro da boca de um peixe, que bagulho absurdo, na moral. Deus, por que você permitiu isso? Esse é um parasita muito comum entre os peixes, é o Simotoa exigua, mais conhecido também como peixe comedor de língua, apesar dele claramente não ser um peixe, e sim um crustáceo, né? E é muito bom as fotos, porque tu vê o peixe lá com o maior cabeção, e dentro da boca dele tem um bichinho, oi, tudo bem por aí? Deixa eu me esconder aqui na minha toca. E às vezes tem uma família inteira deles vivendo na língua do peixe, tudo que o peixe come passa no pedágio dessas criaturas antes, né? Olha lá, imagina que você vai comer um peixe... Não, você vê que quem come a boca do peixe, né? Só um psicopata mesmo. Mano, olha isso, e é muitos tipos de peixe. Tem o Nemo com esse bagulho na língua, tem um peixe feliz com ele também, tem o peixe com uns que fica dentro da boca, não precisa nem ser na... Nossa, mas olha a dentição desse peixe também, velho, que sacanagem. Agora, tubarão não tem isso, tem? Tubarão se bobear, nem língua não tem. Não, tubarão não tem língua, aparentemente, né? Só esse aqui tem, o resto da vida real não tem. Então o bichinho não tem onde ficar grudado, coitados. O bicho que mais come, eles não conseguem ficar. E tá aí ele sem estar enfiado em lugar nenhum. E o vídeo de hoje, se você não percebeu pelo título, é sobre parasitas arrombados. Parasitas que não necessariamente entram e matam e causam uma mega doença, mas tipo, que estragam a vida do seu hospedeiro de uma forma... Muda o comportamento dele, dá uma aquela leve estragada na vida, enche o saco, pela o saco, mas não necessariamente mata ele. Agora, só pra me autocontrariar, eu queria falar do cordíceps, que mata o inseto, né? Esse aqui, pra quem não lembra, é o fungo do Last of Us, o cordíceps. Cara, que funguinho arrombado, hein? E basicamente o que acontece? Ele cresce dentro de lagartas, né? E ele vai lentamente crescendo, matando a largata. Quando o bicho morre, o cogumelo frutifica e aparece, e ele fica assim, ó. E daí o pessoal compra essa largata... Nossa, que palavra difícil, mano! Lagarta, morta com cordíceps e come, tá? Dá pra achar no Mercado Livre. Cordíceps, você pode comprar aqui de boa. Olha lá, lagarta. Ophiocordyceps sinensis. Meu Deus do céu, mas esse aqui é R$1.900. Claro, você compraria isso pra fazer uma infecção mundial e matar todo mundo. Então tem que ser caro mesmo. Cordíceps não é tão legal, mas tem o primo dele, o Ophiocordypsis unilateralis, que cresce na formiga. Aí sim, um bicho que anda bastante, né? Fungando a formiga, ela vai morrendo aos poucos. Na hora que ela morre, o bagulho frutifica e fica esse... Bilugão saindo dela, enquanto o fungo termina de comer ela, né? E os esporos são soltos aí pelo mundo e pegam nas outras formigas. Outra parada interessante é que ela zombifica a formiga, fazendo ela subir numa árvore, como mostra esse diagrama aqui. Lugares altos, geralmente ela sobe até o máximo que ela consegue e ali morre. Por quê? Tando no lugar mais alto, você tá em contato com o ar, o fungo vai soltar os esporos e vai voar pra mais lados, né? Muito pertinho. Mas, cara, é doido pensar como é que ele consegue mudar a percepção da formiga. O cérebro da formiga, que é um negócio que nem devia ser tão complicado assim, o que ele solta pra mudar o cérebro dela e fazer com que ela tenha esse comportamento de subir num lugar alto? Ponto, ela vira um robô que só precisa subir num lugar mais alto que dá. Mais doido ainda, tá? Como acontece isso, ele faz com que... Esse é o comportamento observado em todas as formigas que tem isso. Faz com que ela morda o meio da folha e ela segura na folha, que é pra não cair, pra ter certeza mesmo. Morre mordendo o meio da folha. Estranhíssimo, velho. Olha aí, todas morrem igual. Doido demais. De acordo com a Wikipédia, meio que ninguém sabe o que tá rolando no cérebro da formiga pra acontecer isso. Mano, olha esse aqui que é arrombado. Leucocloridium paradoxicum. Aqui tá o verme, aqui tá o caracol que ele infecta. Basicamente, ele infecta o caracol e entra na... Mano, olha que caralho isso. Ele entra na antena do caracol e a antena do bicho fica verde. Ele modifica o corpo do caramujo, ficando aqui ó, na antena. Mano, mas que bicho arrombado, na moral. E isso faz com que o caramujo seja uma presa muito mais fácil pra passarinhos. Por que ele quer ser comido por um passarinho esse bicho? Porque o resto do ciclo de vida dele é dentro do intestino do passarinho. Mano, mas que são muitos passos, velho. Que doideira isso. Olha ele crescendo dentro do caramujo, ficando pra fora e dando uma característica de me comam nesse caramujo aí. Olha, mano, e ele fica pulsando aí, né? Tipo, muito mais chamativo. Blá, 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 blá. A esse ponto o caramujo já não tá nem mais vivendo, né? Ele tá só... Ele é só a casca. Falando aqui, o caracol zumbi. É, seria meio que isso. Eles tão usando o corpo do caramujo. E eles querem ser comidos, né? O que é estranho, porque... Como é que esse bicho não é digerido pelo passarinho? Ele parece muito uma lagarta. O que que ele é? Ele é um plateuminto. Nossa, mas ele nem parece, né? Olha lá, o vídeo dele pulsando. Parece uma tartaruga marinha. Olha, cara, mas que nojo. Porque, cara, é sério. Esse vídeo tem que te fazer pensar o que que Deus espera da natureza. Porque tem coisas aí um tanto absurdas. Esse aqui, Saculina carcine. Isso aqui tá embaixo do caranguejo. Não são os ovos do próprio caranguejo. São os ovos do parasita. Só que o parasita entra no caranguejo. O parasita é um crustáceozinho. Ele é assim. É tipo um copepodezinho merda, pequenininho. Entra no caranguejo e muda a função hormonal dele de uma forma que o caranguejo coloque esses ovos do próprio parasita e cuide deles como se fossem os ovos dele, mano. Que doideira. Isso é uma puta estratégia boa. Porque ao invés de você cuidar do seu próprio ovo, você contrata um bicho que é mil vezes maior que você e mais poderoso pra cuidar, né? E ele fica lá com o saquinho de ovo numa boa até explodir mais desses bichos. Não sei. Não parece tão ruim pro caranguejo, sinceramente. Mas é como eu falei. A gente não tá dizendo de coisas aqui que vão matar ele 100%. Mas que vão dar uma estragada na vida dele. Chata, né? Tem essa vespa aqui. Clássica também. Vespa zumbi, né? A vespa tem que faz com barata. Essa aqui, no caso, faz com aranha. Ela chega e injeta os ovos na cabecinha da aranha ali. Só que o interessante é que ela muda o comportamento da aranha que tá com os ovos pra fazer uma teia diferente do que ela tá acostumada a fazer. Uma teia que beneficie demais os ovos da vespa nascerem, né? Então, tipo, aqui seria a teia normal. Aqui é a nova teia, o novo tipo de teia que ela faz pendurado com os ovos da vespa que vão nascer e virar mais vespa ainda. E depois, a aranha fica dentro aqui desse casulo. Morre. As vespinhas que nasceram comem o cadáver dela. Muito legal, né? A natureza. Olha lá. As larvas em cima da aranha. Agora, o famoso na nossa sociedade é toxoplasmose. Do toxoplasma gondi, provavelmente você já viu ele na escola, né? Não que você tenha pego na escola. Talvez você já pegou na escola e nem saiba. Mas você já estudou sobre ele. Vem do rato e animais domésticos. Só que a parada é, ele faz um pedaço do ciclo no rato e outro pedaço no gato. Então ele muda o comportamento do rato também, do cérebro dele, pra que ele tenha menos medo de gato. Ele fica meio que o rato mais burro do mundo. Ele quer dar beijo no gato. Daí o gato vai lá, come ele e finaliza o ciclo. Daí o gato vai lá, caga e o rato come o cocô do gato também. A natureza é perfeita, né, velho? Uma bactéria interessante aqui, espioplasma. Uma bactéria normal quando você bate o olho, né? A gente não tá falando aqui de infecções bacterianas. Seria mais parasitas, assim, de grupos maiores, né? Grupos que... Plateumintos ou nematódeos. Esse tipo de coisa. Até inseto a gente viu aqui. Mas infecção bacteriana, essa aqui é interessante, esse espioplasma. Por quê? Ela infecta inseto, mosca, pra ser mais exato. E ela mata no corpo da mosca os gametas masculinos. Estranhamente, ela tem alguma propriedade maluca que mata os gametas masculinos. Sobra um sol feminino. Por quê? Os gametas não, ela mata os embriões mesmo, tá? Que tá formando. Deixa só os femininos que tem mais chance de trazer consigo essa infecção de bactéria. Então, nasce só as moscas mulheres, né? Trazendo a bactéria e passando pra próxima ninhada quando elas nascerem com isso dentro. O que não quer dizer que isso faz mal pra mosca durante a vida dela, tá? É só uma parada que muda o tipo de gravidez dela pra ele ter a melhor sobrevivência possível. É doido como a natureza faz isso, né? É tipo aquela hipótese lá que o nosso DNA é a parada que tá replicando. E que é meio verdade. Nosso DNA é a parada que tá replicando. E a gente é uma casca pro DNA. Foda-se. Nossa vida, o DNA só precisa reproduzir. É uma molécula química que tá reproduzindo. A gente é só a casca. E tem várias outras cascas. Tem cascas melhores, tem cascas piores no que elas fazem, né? A gente tá sendo uma boa casca pro DNA. E não é como se o organismo tá tentando se replicar. Não, é só a moleculinha mesmo. Assim como uma proteína se replica, né? Ou o DNA encontrou esse jeito de fazer essa casca inteira. Ou nas moscas, ou nas águas vivas. Cada um tem sua casca pra tentar fazer o máximo dessa molécula no mundo. Quem tá ganhando, provavelmente, são as formigas. Abraço pra elas. Agora, eu espero que você não esteja almoçando nesse momento, porque... Isso aqui é aquela minhoca que infecta louva-a-deus, infecta gafanhoto. E, mano, deixa eu te mostrar o vídeo. Tá lá o louva-a-deus, tá lá a água. Ele pegou o louva-a-deus, vai colocar na água. E uma vez que encosta na água, esses bichos começam a sair. E é muita minhoca, meu Deus, velho, é bem nojento isso. Cara, e tem muito dentro deles. Ele solta um cocô. Deve ser gostoso pra ele de soltar isso. Que é, tipo, você fazer muito cocô, né? Será, velho? Tipo, satisfatório pra o bicho? Não sei. Ele não parece que tá gostando muito. Saiu a minhoca de dentro. Meu! E ela muda o comportamento, pelo menos nesses gafanhotos, essa espécie aqui. Pra fazer com que eles se suicidem na água. Eles se jogam. E quando os gafanhotos estão na água, começa a sair a minhoca da bunda dele. E já era. Daí ela, acho que termina o ciclo dela na água, né? E pra finalizar, um crustacinho bonito aqui. Um copepódio, camarãozinho minúsculo. Que parasita guelra de peixe. Então, mano, ele gruda e se desenvolve de uma forma muito bizarrona. Olha o bicho como é que fica. Pra ficar exatamente do tamanho da guelra do peixe ali, roubando tudo, mano. Sendo que ele começa assim, né? Doideira pensar isso. Enfim. Reza pra você nunca pegar um parasita desse. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem isso aqui, ó. E isso aqui mata todo parasita. Anitta com dois T's. Anitta com dois T's é o remédio? É com dois N's, Anitta. Pau, tomou uma parada dessa? Adeus parasitas no seu corpo inteiro. Daí tem gente que fala que tem que tomar uma vez por ano. Eu sei lá, mano. Eu não tomo, não. Mas enfim, o vídeo já ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.